E tem uma coisa muito engraçada, para quem não é acostumado, quando eu toco uma nota errada, meio tom, há uma frequência tão estilhaçante no ar, uma tensão tão grande, que quando você faz a própria nota, o relaxamento é assim, tensão, relaxamento, seja na tua frase, seja na harmonia, seja na parte rítmica, seja na parte melódica. É nisso que trabalha, sabe, você, um filme, sabe, a tensão e o relaxamento, sabe, a música, um livro, sempre há alguma coisa assim, que você cria um movimento de ação, um movimento de frustração e tudo, e você volta ao normal e etc. Observe a primeira nota tocada meio tom e a segunda nota também, então a primeira nota é um Si e a segunda nota é um Mi, eu tocarei um Dó e um Fá, são notas meio tom de cada uma, observe como fica em Cacos a sonoridade. Viram que quando eu toquei as notas reais, sumiu toda a tensão, ficou uníssono, um som só, que é o termo italiano. Italiano musical para isso, houve um relaxamento total, porque o ar ficou dividido igual, como dividido? Então quando você tem hertz, uma frequência, e tudo é frequência, tudo no universo tem uma frequência, o planeta tem uma frequência, o sol tem o universo, a galáxia, a luz é uma frequência, e assim por diante. Nosso corpo tem uma frequência, frequência cardíaca, frequência cerebrais, e tudo mais, frequências musicais. Quando está certo, afinado, relaxa, fica único, quando está ruim, mal dividido ou não se encaixam, cria-se uma tensão. Atenção 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 Atenção